Esses são papai e mamãe Raptors que estão esperando o seu filhote nascer, só que eles não esperam o que vai acontecer com esse filhote, ele vai nascer diferente, ele tem algo muito especial e muito problemático. Querido, eu vou dar uma caçada ali, fique tomando contra o filhote aqui, eu tô com fome, oxe, o negócio é ficar esperando a criança nascer, e tem que ficar lá pra ela, rapaz, isso não é coisa pra mim não, cara, rapaz, encher a barriga de Dodô é bom, mas outra criatura é melhor ainda, cara, é doido, Dodô é, é bom, é bom, é bom, é ruim não, é bom, não vou reclamar não, pelo menos tem comida à vontade na minha ira, calmou, ai, ai, hum, esse aqui é muito bom, Boa, então, podia levar alguma coisa pra ela, né, mas é mais fácil ela caçar sozinha lá em seguida, é, acho que a melhor coisa que eu faço é isso, mas que bicho é esse, invadiu meu território, o bicho é só osso, o que é isso, sai da minha ilha, 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 não ia ficar aqui não, Toma, 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 olha o exército do Dodô vindo pra cima, vai, 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 toma, 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 Essa é uma boa fruta de comida, viu? Ó, os dodôs ficam agressivos, ó. Ih, muito rápido. Que legal. Pera, não era pra ser legal não, né? Ai, 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 ai. Eu tô sendo perseguido pelo dodô, cara. Isso é legal. Pera, acabou? É só isso. Ah, velho, eu gostei. Olha a galeona aqui, ó. A, 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 a ancestral do, 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 é. Ah, sei lá. Ah, foi pra casa. Gostei da briga com os dodôzinhos. Parece até que o dodô é agressivo, tadinho. Ai, tô com fome. Pronto. Pronto. Querido, agora você pode ir lá caçar. Eu fico tomando contra ele aqui. Eu encontrei um bicho bem peculiar ali atrás, mas já deu dele já. Ah, teve até perseguição contra o dodô. Olha, o dodô perseguiu. Ah, foi bem legal. Agora é só isso, vai lá caçar. Tá bom, querido. Eu vou lá caçar. Toma a coisa do filhotinho, ó. Espero que ele não nasça na hora que eu tiver fome. Ai, ai, toma. Olha, o rango tá gostoso. Ele, ele foi perseguido por dodôs, cara. Meu marido tá ficando frouxo, sozinho. Eu tô achando isso. Tem alguma coisa muito de errado. Ai, ó, ó. Esse aqui, ó. Daqui já? Já enche a barriga. Olha. Esse aqui não. Esse aqui pode disputar território. Então já era. Dodô. Não. Eu te eliminei sem querer, cara. Tem que deixar uns pássaros reproduzir, cara. Senão aí bagunça, né? Olha a galinha. Olha aqui. Minha comida favorita. Vem cá. Olha. Você não pode deixar. Vem cá, vem cá, vem cá. Vai, toma. Aí. Pronto. A galinha cadê? Essa aqui é boa. Ai. Ele me encheu o bucho. Eu acho que já foi suficiente. Vou voltar pra casa. Ai, 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 ai. Ai, nasci. Mas eu tô com fome. Ai, ai, ai. Dodô, dodô, dodô. Calmo. Ai, gostoso. Ai, calmo. Calmo. Ai. Me solta. Calmo. Ai, ai. Ai, esse bicho é difícil. Calma aí, papai e mamãe. Calma aí. Eu tô com fome, com fome. Ai, ai. Não, bicho fez. Ai, que analisa. Descendo a gente. Calmo. Calmo aí, quero o bicho comer. Aqui, aqui. Toma, toma. Ai, dois de uma cadada. Dois de uma vez. Cadê o outro? Eu tô com fome. Ai, ai. Cadê, cadê? Vai, vai. Outra criatura, outra criatura. Ai, eu tô com fome. Vai, vem. Eu tô com fome. Ai, ai. Ai. Que gostoso. Calmo. Calma. Nossa, calmo. Ai. Muito bom. Calmo. Olha. Calmo aí. Cadê, cadê? Não, não, não. Cadê? Não, cadê? Aqui, ó. Vai, vai. Agora eu volto pra casa. Agora eu posso falar com o meu pra minha mãe. Tô com barriga assim. Ai. Caraca. Mãe. Ó. Eu tava com muita fome. Oi, pai. Oi, mãe. É. Desculpa por não ter falado com os senhores antes de sair pra comer. Mas. Eu podia voltar pro ovo pra dormir. É que é gostosinho ficar aqui dentro. Mas tá bom. Tá bom. Calmo. Olha. Minha mãe. Bonita. Minha mamãe. Meu pai. Passei bem fortão no meu papai. E eu nasci. Só que eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu não sou igual a vocês não. Por quê? Meu filho nasceu. Ai, meu Deus do céu. Tem que resolver esse problema. Tô. 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 Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu menino nasceu um brutal. Lascou. Se deixar ele solto aqui na ilha não vai sobrar um bicho aqui pra ele devorar. Porque ele é meio doido a cabeça. Cê tá doido? Nossa. Cê tem que achar um. Um. Ah, eu tô nervoso. Cara, eu preciso achar os humanos. Eu acho que a única chance que eu tenho de salvar meu filho é com esses malditos humanos. Apesar de odiar eles É a única solução que eu tenho Cheguei na ilha dos humanos Agora só tem que achar eles Bora, calma Calma aí, eu tô me alimentando No território dos outros, isso aqui é meio perigoso Mas tem problema, temos que achar os humanos Porque eu acho que com eles vai ser Eles podem ajudar minha família Poxa, que cavalo ali Tem alguma coisa errada nessa ilha Que não é muito legal Eu não quero ficar muito tempo aqui não Só quero ajudar meu filho mesmo Seu humano, por favor, não me ataca não Eu só vim pedir ajuda Você pode me ajudar? Vai por favor, eu preciso muito de ajuda Eu nunca falaria com o humano se eu não precisava de ajuda Rapto precisar da ajuda do humano O humano não querer ajudar Rapto Por que o humano deve ajudar Rapto? E Rapto te oferecer ao humano Vai seu humano, me fala uma coisa Que você quer que eu Tente conquistar pra você um território Derrotar alguma criatura Te azucrinano Algo do tipo Eu ajudo você e você me ajuda Vai, me ajude O humano querer algo especial O humano querer eliminar giganotossauro Que atrapalha o território humano Rapto não conseguir derrotar giganotossauro Então Rapto não pode ajudar o humano Ai cara, giganotossauro Ah, eu não sei se eu vou conseguir derrotá-lo Mas eu não tenho outra escolha, né? Vou procurar esse giganotossauro E derrotá-lo Se eu fazer isso, você vai ajudar o meu filho, não vai? Então, fica aqui que eu vou tentar derrotar esse giganotossauro De uma vez por todas É loucura o que eu vou fazer É muita loucura Mas é a única chance que eu tenho de ajudar meu filho Que nasceu um brutal Rapto Na verdade, isso não é tão ruim Dependendo da situação Se ele estivesse sozinho, seria ótimo, perfeito Mas ele, sendo um brutal rapto com a família É um dos maiores perigos que existe Porque uma hora a família vai ser tão grande Que ele não conseguirá se controlar E até nós, família dele, será visto como comida O que acha esse giga? Começou a chover Não sei o que tá acontecendo Esses últimos dias tá chovendo muito aqui Giga, achei Com certeza é esse cara que tá causando problemas pro nosso amigo Calma Mas eu tenho que dar um jeito de derrotá-lo Eu não tenho outra opção, né, cara? Se eu quero ajudar meu filho Eu tenho que derrotar aquela criatura ali Aproveitar que tá chovendo Tentar distrair ele Dar uns ataques Recuar Jogar totalmente na estratégia Calma, calma Epa, calma Epa, tem que aproveitar que eu sou mais rápido que ele, né? Então Tem que atacar ele Sem ele me atacar Esse lugar tá muito complicado pra luta Calma Vem cá Epa, vem cá Vai, ai E... Toma Ai, ei Droga Vai, 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 vai Mas tu conseguiu acertar ele Vai, vai, vai Epa Ele não consegue acertar Isso é uma grande vantagem Mas eu tenho que aproveitar isso ao máximo Que ele derrotasse aquele... Esse bicho gigantesco Ai, vai, ai Epa, calma Vai Ai Se eu receber só uma mordida aqui Já era, cara E aí Toma, toma Ai, ai, toma Vai, 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 vai Ai Calma Vai, 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 vai Vai Assim não vai dar Eu tenho que evoluir Ai Pera Eu não tenho nem tempo pra entender o que eu virei Sei que Agora Eu já sou Eu sou igual meu filho agora Um brutal raptor Ai, calma Calma Ai Agora eu sou capaz de derrotar esses gigas Eu tenho que ser Ele entrou no modo ira Mas já tá pronto A forma brutal realmente é muito poderosa Só que a sede de sangue aumentou muito Eu não posso deixar que meu filho cresça com uma sede de sangue desse nível aqui Como eu já sou adulto é mais fácil de controlar ela Mas meu filho ainda é só uma criancinha, cara Eu tenho que ajudar ele Mas o giganotossauro foi eliminado Agora o humano pode me ajudar Humano Ai, pera Ai Eu odeio isso Eu odeio isso Vai Digirar a comida com essa forma muito mais difícil do que normal Seu giganotossauro foi dizimado Agora me dê o que você prometeu, né Me dê a cura pro meu filho Eu não quero que ele seja um brutal raptor Aquele que lhe volte ao normal Me leve até seu filho Min quer ajudar filho de raptor Que amigo Raptor, amigo Raptor ficou maior Mas Min quer ajudar raptor Perfeito Vem comigo aqui É só naquela outra ilha lá, né Vai demorar um pouquinho pra chegar lá Vai Mas vamos chegar lá Nossa Eu pensei que alguém Tem alguém batendo nele Se você Tá doido Bater na cura Tudo no fim Agora vem aqui É Vai demorar um pouquinho É um pouquinho longe, né É uma ilha diferente É uma ilha só minha É bem complicado Mas vamos logo Se apresse Ih, vai demorar Se ele for devagar Sim Pronto, querido Eu trouxe a nossa ajuda aqui Esse humano vai nos ajudar Ah E eu evoluei Pra um raio-aftor brutal também Só que começou adulto Eu já consegui controlar Já, né A minha sede de sangue O filhote ainda não Aqui filhote Esse cara aqui Que vai te ajudar Nossa papai Eu tô com fome O senhor tinha dito o que papai Ele que ia me ajudar Agora lascou Agora lascou papai Porque eu tava com fome Porque eu tava com fome E papai Desculpa Desculpa Mas Agora tem que achar Um outro jeito Me ajudar aí Porque Eu acho que esse humano aí Não vai poder me ajudar Mais não papai Só acho assim De leves Que não vai poder Me ajudar mais O senhor O senhor O senhor O senhor Algum outro plano papai Porque senão lascou Lascou É que eu tô com fome ainda Cara Meu Deus do céu Agora lascou Só tinha aquele humano na ilha Ele Acho que era o único Que poder me ajudar Eu me sacrifiquei Pra Fazer um acordo Com aquele humano Pra poder ajudar meu filho E agora Eu já era humano É Me ferrei Me ferrei Amigos e amigas Estevam Ferreira O Raptor Brutal Finalmente terminou Mais uma parte do filme Espero que vocês Estivam gostando Mas continue Que tem umas Boas partes aí Que tá muito da hora Valeu Papai Mamãe Hoje eu me despeço De vocês Eu tenho uma missão Mamãe Papai Eu quero ficar mais forte Que todos Eu já me tornei Um Raptor Alpha Mas isso ainda é Muito pouco pra mim Eu quero Uma nova transformação E pra isso Eu vou ter que fazer Algo muito perigoso Papai e mamãe Mas eu tenho certeza Que eu vou conseguir Vocês me criaram Com muita saúde Eu fiquei forte E poderoso Graças a criação De vocês dois E eu só tenho A agradecer a vocês dois Papai e mamãe Mas agora Tá na hora De eu trilhar O meu próprio caminho E me tornar O Raptor Mais poderoso De toda a história Eu quero Me transformar O mais forte de todos E pra isso Eu tenho que fazer Coisas perigosas Papai e mamãe Por isso Eu vou me despedir De vocês hoje Que eu vou atrás Do meu sonho Meu filho Tome cuidado Saiba que seu amor E seu pai Ele ama Tá? Precisar Pode voltar pra casa E aí seu pai Vamos estar te esperando Tome cuidado Nessa missão E tomando cuidado Meu filho Por favor Poder é bom Mas pode lhe causar Problemas também Tá bom? O papai e a mamãe Te ama Filho Filho cuidado Poder é bom Até demais Tome cuidado Pro poder Não te corromper E você ficar A merced dele Não o contrário Mas Boa sorte Na sua missão Filho Sabe que seu pai E sua mãe Sempre irá te apoiar Mas nunca se corrompa Pelo poder Beleza? Boa sorte Na sua missão Meu filho Eu tenho certeza Que você vai conseguir Pode ficar tranquilo Pai e mãe Vai dar tudo certo Eu confio no meu poder E em mim mesmo Tá? Fiquem tranquilos E fiquem bem Boa sorte aí E eu vou indo Vou bater esse bichinho Que já tá vindo Caçar em confusão aqui Pra não correr nem risco Ele perturbar meu pai e minha mãe Mas agora chegou a hora De eu ir atrás Da minha nova transformação Ei! Ux, dá onde ver esse cara? Só sei que eu tenho que fazer Algo muito errado De começo Mas por um bom motivo E vou ficar muito mais forte Se eu fazer isso Mas antes eu tenho que achar Um sábio Ai, faz muito tempo Que eu não encontro ele Desde que eu me tornei alfa Eu não encontrei ele, né? Agora eu tenho que encontrá-lo novamente Olha aquela cachoeira Olha! Não lembrava dessa cachoeira não Faz tanto tempo Que eu não vim ver meu pai e minha mãe E quando eu vim ver eles É pra despedir desde de volta É complicado Mas eu tenho que encontrar Um sábio agora Que vai me ajudar A ficar mais forte Ai, cara Aquele sábio É muito chato de ser encontrado Mas Eu sempre encontro ele No final das contas Cara Eu preciso achar meu amigo, cara Aquele sábio Não sei nem onde ele mora Mas toda vez que eu preciso Ele aparece Só que dessa vez Tá mais complicado Ai, eu tenho que achar ele De um jeito ou de outro Eu quero ficar mais forte Ai Eu quero ser mais forte Eu já sou um alfa rápido Mas isso é pouco ainda Eu quero mais Eu quero muito e muito mais Meu bom e velho amigo Está à minha procura, né? Ele precisa ficar Ali Achei ali Ele precisa ficar um pouco mais forte E nada como eu Posso ajudá-lo Se ele me der a coisa certa Oi, amigo Quanto tempo, não é mesmo? Pelo visto Você busca ainda mais poder Mas você sabe Que não é de graça, não é? Deixa eu pensar Algo muito bom Pra você ficar mais forte Que tal uma nova forma? Se você me der o que eu quero Eu lhe dou o que você precisa É assim que funciona Você sabe bem Você sabe que eu faço tudo por poder Vai Me conta a missão dessa vez Você vai ter que roubar O ovo do dragão-mocego Você sabe onde fica, né? Era perto onde você morava No topo daquela torrezinha lá Vai ter um filho Vai ter um ovo do dragão-mocego Ouve para mim Que eu te concederei Uma nova transformação Pode deixar Vou roubar o ovo Do dragão-mocego, né? Vai ser moleza Provavelmente eu sou muito mais rápido Que ele, né? Então vai ser moleza Tá bom Eu te encontro aqui mesmo Se for Já fica logo aí Que vai ser rápido Eu te prometo Lembre-se O ovo vai chocar daqui 100 dias Você tem que trazer ele Antes de chocar Senão Nada Feito o trato Tá bom? Adiante o lado Eu quero logo Esse ovo pra mim Tem dias? Tudo isso? Ah, você tá me subestimando Logo, logo eu chego com ele Não vai ser nem metade desse tempo Eu te garanto Bom Vou indo Minha missão não é nada fácil Mas eu vou conseguir Roubar o ovo Do dragão-mocego É bem complicado Mas eu consigo Cheguei mais ou menos Onde é o Ninho dele Só tem que achar o Ninho Antes que ele me veja, né, cara? Ai, eu tenho que subir aqui Ai, calma Ah, não Droga Eu tenho que conseguir subir aqui Vai tá complicado, cara Vai, 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 vai Não, cara Subir aqui é bem complicado Ah, consegue? Vai, vai, vai Opa 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 Tô conseguindo Calma Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Opa Tô conseguindo Ali Calma aí Calma aí Cadê o moncego? O problema é ele Ele tá lá em cima Tá na ponta Mas eu acho que eu vou conseguir pegar Antes dele me ver Se ele não me ver Vai ser perfeito, cara Vai, vai, vai Vai, vai Roubar, roubar Peguei Agora é só voltar E cair fora Espero que ele não veja Meu Deus, meu Deus Eu vou sair até por outro lugar Vai que ele sente meu cheiro Pelos dois lados Vai dar complicado Ai, ai, ai Mas eu Cair daqui também Eu não vou chegar vivo Lá embaixo Ai, meu Deus do céu Tem que ir Tem que ir Ai, ai, meu Deus do céu Calma Ele não me viu Tô tranquilo Tô tranquilo Pronto Cadê, cadê Ai, ai Essa aqui Aqui Ai, toma Ai Opa Vai, mãe Tchau Oi Oi Tchau Calma 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 Ai, cara Agora é só De entregar Eu vou falar Pro 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 meu amigo Já era Ih, vou ficar Muito mais forte Agora Tem alguma coisa Muito estranha Olha, meu filhote Deixa eu ver Meu filhote Ai, ai Tô bem Troca Eu tenho que ficar Naquele lugar Porque eu sempre Caio Eu sempre Caio Eu tenho que subir Lá agora Ai, eu tenho que subir Esse lugar Eu não consigo voar Isso é muito chato Cara Eu tenho esses protótipos De asa Vê chatona Que nem serve Pra voar Essa aposta Mas eu tenho Fazer o que Ai me chama De um De dragão Não sei Mas não me Dragão Sou Praticamente Cadê Opa Meu ovo Isso não vai ficar Assim Eu vou encontrar Quem fez isso Eu vou Eliminar Desse planeta Pronto Cheguei Missão dada Missão cumprida Meu velho amigo Receba seu presente Aí o seu presente Agora me dê Minha transformação Eu quero poder Muito bom Meu amigo Agora Vou pegar Meu presente Né Já que é meu presente E vou lhe dar Sua transformação Aproveite Bem Então Aproveite Meu amigo Essa nova transformação Eu vou indo Vou aproveitar O meu presentinho Viu Tchau É Realmente Ele é bom No que faz Da outra vez Eu pedi algo Mais simples E ele se tornou Um alfa Agora ele quis Algo a mais Uma transformação E isso Pede uma coisa A mais Mal sabe ele O pra que serve O ovo de mocego Dragos Ai ai Meu plano Só tá se iniciando Ele vai ser ainda Uma ferramenta Muito utilizada Daqui pra frente Mas deixe a ganância dele O levar Até mim novamente Poder Nunca é demais Mas quanto mais Você busca Mais você quer E é isso Que eu vou usar A habilidade Daquele Raptor Que agora não é mais Um Raptor Né Mas mesmo assim A ganância Continua Agora eu vou Esperar esse filho A te chocar E o criá-lo Pra ser meu objeto De destruição Em massa Pronto Agora eu só tenho Que esperar Essa criatura Crescer E depois Aquele carinha Vai vir atrás De mais poder E eu vou Utilizá-lo Pro meu plano Secreto E poder Finalmente Eu adquiri Mais poder Ai Eu amo Poder Ai eu amo Isso Quanto mais Eu quero poder Mais poder Eu consigo E quanto mais Poder Eu consigo Mais poder Eu quero Eu amo Essa sensação De ser poderoso Eu amo isso Eu quero mais Eu quero mais Eu quero ficar Ainda mais poderoso Ai Quanto poder Eu já consegui E quanto poder Eu ainda quero Isso é um mistério Ai ai Eu quero ainda mais Ai Isso é maravilhoso Eu quero mais Eu quero mais E mais poder Eu quero mais Ficar mais forte Isso é tudo Isso é tudo Que eu penso A todo momento Ai Em 100 dias Eu fiquei assim Imagine 200 300 400 1 milhão De dias Eu serei Infinitamente Poderoso Eu quero mais E mais E mais E mais Ixi Galera O nosso protagonista De hoje Está se corrompendo Pelo poder Isso pode acabar mal Será que ele vai conseguir Mais poder E só vai depender De vocês aí de casa Finalmente terminou Mais uma parte do filme Espero que vocês Estivam gostando Mas continue Que tem umas Boas partes Que estão muito Da hora Valeu O papai e a mamãe Domino Rex Estão esperando O seu segundo Filhote Nascer Só que o primeiro Está com um pouco De ciúmes E com algo Que ele não sabe Explicar Para o pai Para a mãe Meu papai Minha mamãe Agora eu só liga Porque ele ouve Idiota Desde que eu nasci Ele cuidou De mim Fez tudo Perfeitinho Comigo Me amou Me deu carinho Mas agora Que aquele filhote Está para nascer Agora me abandonaram Não está mais Nem aí para mim Nem eu Nem outro Não gosta Aquele filhote Não Aquele Gosto Que trem ruim Não quero mais Não quero irmão Não Agora o papai Mamãe Já está dividido A atenção Agora comigo Com aquele Ovo feio Lá Eu queria Só para mim Eu quero ele Só para mim Meu pai Minha mamãe Só meu Não quero Não quer aquele negócio Não Oxi Agora eu tenho que ficar Aturando Dividir minha atenção Com o ovinho Lá Que nem nasceu Ainda Desde que eu nasci Eu fui tratado especial Porque eu sou Uma rara espécie De indôminos Rex Eu nasci com a mutação Do indôminos Carmezim Poucos indôminos Eu nasco Essa mutação Especial Mas agora Eu tenho que ficar Dividindo minha atenção Com o filhote Que nem nasceu ainda Isso é muito injusto Eu ainda me perco Pela raiva Eu sou descontrolado Na raiva E isso Deixa ele meio decepcionado Então Eu tenho que dar um jeito De ficar mais forte Para aquela criança Ali Ficar esquecida No limbo E eu Ter toda a atenção Do papai Da mamãe De volta Para mim Não tive uma ideia Ô papai Calma aí De falar com ele Ali Não pode sair Sem falar com o pai Não mãe Pai Mãe Eu vou Eu vou brincar Lá com o Tio Coruja Tá Eu volto Daqui a pouco Tá Pai Mãe Eu vou Indo lá Beijo Amo vocês Eu tive a ideia Perfeita Para deixar Aquela criança Do limbo Eu vou falar Com o Coruja O Tio Coruja Ele além de ser Meu amigo Ele é um Feiticeiro E com ele Eu posso perguntar Para ele Como eu posso Ficar mais forte Quem sabe Ele me Me faz um feitiço E eu fico Ainda mais forte Que eu já sou Aí seria Meio legal E também Eu controlar Minha raiva Já que eu sou Descontrolado Falar a verdade Eu não posso mentir Agora Eu não tenho Controle da minha raiva Eu sou Tipo Os Indominus Rex Primeiros que nasceram lá Que só seguia As tendes De eliminar As outras criaturas Ah não Pelo menos ainda Eu tenho um pouco De controle Mas quando eu fico Com muita raiva Já é desse controle Então vai que ele me ajuda A me controlar E a ficar mais forte E assim o papai Vai me dar Toda atenção Para mim Olha só Quem veio me visitar Hoje Oi meu amiguinho O Indominus Rex Como você está Venho me visitar Hoje Está se controlando Bem Ou você está perdendo Controle ainda Olha Você não pode pegar Controle nada A raiva é uma coisa Que não é boa Para ninguém E ainda Você tem que se controlar Meu pequenininho Rex E aí Qual é a boa de hoje Venho para se divertir Comigo de novo Tio Coruja Eu queria Eu queria saber Se o senhor sabe Alguma forma De ficar mais forte E eu aprendi Controlar minha raiva Cara Aquele jeito Que o senhor me ensinou Eu consigo Controlar minha raiva Mas é muito complicado E é muito difícil Tio Mas eu quero Ficar mais forte Porque eu quero Pressionar meu papai Você sabe Alguma forma De eu ficar mais forte E de acabar Com essa raiva toda Que eu sinto De uma vez Por todas Tio Por favor Me ensina Você era um grande Feiticeiro antigamente Ou você pode me lançar Um feitiço Que eu fico fortão Tem alguma coisa Que pode me ajudar Tio Por favor Tio Por favor Oh meu querido Tem uma forma De eu te Construir Uma nova transformação Mas você Deve fazer algo Para mim Você deve Encontrar uma coruja E trazer para mim Cara Eu não quero Ficar mais sozinho Não Você é meu amigo É meu amigo Mas você não Amor é para mim Cara Eu preciso de Um romance Uma esposa Para mim E eu não posso Sair do meu território Você sabe os motivos Né cara Não conte para ninguém Eu já lhe falei Mas eu preciso Que você traga Uma coruja Para mim Por favor Cara Eu nunca te pedi Nada demais Ó Se você fazer isso Eu vou lhe dar Uma nova forma Ainda mais poderosa E assim Com certeza Você vai impressionar Quem você quer Bom Tá bom tio Eu vou atrás Essa coruja Mas quando chegar O senhor vai me dar O que você prometeu Cara Ó Eu não contei nada Sobre você ficar Aqui Eu não contei para ninguém O seu segredo lá Tá Eu disse que eu sou Um indômino de palavra E eu não contei Para ninguém Nem para o meu papai Para minha mamãe Apesar deles gostarem De você Nem para eles eu contei Porque o senhor disse Que não dá para contar Para ninguém Agora tio Eu vou atrás De uma coruja Para o senhor Você está precisando De romance mesmo Tá todo rabugento Intimamente Agora Eu tenho que achar Uma coruja Para o meu tio Namorar Cara Eu não sei Por que eu liguei Esse negócio Eu vejo que meu pai Minha mãe briga Direto lá Deve ser chatão Deu namorado Mas não tem problema não Se ele quer Eu vou atrás Né cara Já que eu quero Eu quero ficar mais forte Para impressionar Meu papai Finalmente cheguei Na ilha das coruja Agora eu tenho que achar Uma pretendente Para o meu amigo Né Aquele Velho doido Da cabeça Só sei Agora tem que ter Outro problema Será que eles vão ter medo de mim? Porque Os indomes Não tem uma fama Muito boa não Cara Lascou-se agora Cara A única chance Que eu tenho De chamar a atenção De alguém É Gritando né Alguém Me ajuda Ignoraram eu Olha Alguém Me ajuda As corujas Tudo ingratas É que eu não posso Descer lá embaixo Não tem como sair Cara Olha as cores Agora só tenho A única chance Que eu tenho É ficar gritando aqui Alguém Me ajuda Oh Que escorujas Insensíveis Cara Tô pedindo ajuda Meu Deus Que céu Tem vontade De meus rakes Aqui gente Ai Se não Não tem como sair A gente pode voar né Mas ele tá gritando Ajuda 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 Eu vou ajudar Ou não vou ajudar Eu vou ajudar Ou não vou ajudar Ai caramba Ele não parece ser Todo indomes Ele parece ser Povado né Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Falar com ele Espero que ele não me ataque Ai eu tô com medo Na verdade Eu vou falar com ele Mas de longe Eu não sou doida Oxe Eu sou doida não Continua sendo Indominus Vex Todos são perigosos Espero que Esse aqui Este é igual Sim Indominus Vex O que você quer Conosco Ei dona coruja Você é solteira Você que é o pretendente Eu tenho um amigo Coruja Que tá doidinho Pra ter uma namorada Será que é Seu namorada Dele Ih Sai fora Doidão Quero não Quero não Quero Pera aí Mas eu acho que Você é alguém Que vai querer Seu namorada Ei Dourada Dourada Ó O Indominus Vex Tem um amigo ali Que tá querendo Ter um namorado Ó Namorada Você quer namorar Com ele não Não está nada A gritar né Eu tô encalhada Mesmo Vai lá Vai que arruma Um namorado Agora pra mim Um galã É o que do tipo Ei São Indominus Vex Como é que é Seu amigo Ele é bonitão Dona coruja Ele é bonitão Dona coruja Contar pra senhora Ele é Uma rara Espécie de coruja Que ele é Todo branquinho Todo branquinho Albino 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 Bonitão Dona coruja Ele é um pouco Diferente de você Mas te garanto Que ele é Bonitão A senhora vai Se apaixonar De cara Quando vê ele E aí Quer conhecer ele Melhor não Agora eu quero Conhecer ele Fiquei muito Curiosa Vai Vamos até ele Vai me apresente Esse bonitão Vou ter um namorado Bonitão Tá bom Tá bom Agora é só Você me seguir Tá bom Eu não vou fazer Nada com você Eu quero só Lhe apresentar Pro meu amigo Que ele é Me carente Assim um pouquinho E eu quero Que você veja ele Que ele é Muito legal Então Moeta Só me cura Um galhão Olha Que bonito Realmente Garoto Ele é Muito bonito Pronto Pronto Tio Curejo Eu falei Que ia trazer Eu Dar um jeito De trazer Alguma Pra você Agora é Trabalho Do seu Conquistar Ela Aí Cara Não dá Mais nada A ver Com isso Não Agora Me dá Meu pagamento Cara Eu quero Ficar mais Poderoso Para impressionar Você E agora Para lá Então Fica Despreocupado Mas Seu Irmão Vai Nascer Daqui Uns Dez Dias Meu Filhote Agora Você Vai Se Promovido A Irmão Mais Velho Papai Ah Cara Agora Ele Só Tá No Foco Desse Filhote Não Tomar Nem Aí Pra Min Que Problema Não Pelo menos Espero Que ele Seja Forte Pelo Amendo Se Ele For Forte Já Vale De Alguma Coisa Falta Que Você Passou Dez Dias Final Min De Nascer Oi Papai Oi Mamãe Quem É Esse Bicho Aqui É Meu Irmão Caraca Meu Irmão É Muito Legal Nossa Finalmente Terminou Mais Uma Parte Do Filme Espero Que Vocês Estivam Gostando Mas Continue Que Tem Uma Parte Que Tá Muito Da Valeu Papai Mamãe Lobo Do Deserto Estão Pré-des a ter Seu Primeiro Filhinho Só Que Como Papai É O Alfa Do Deserto Muitas Maldições Foram Lançadas Sobre Essa Criança E Muitas Bênçãos Também Só Que Tá O Problema O Nascimento Dessa Criança Bem Vindos Aos 100 Dias De Hoje Tomara Que Meu Filho Nasce Perfeito Estado Cara Eu Tô Com Medo Eu Criei Muitos Inimigos Muitos Amigos Também Muitos Aliados Mas Sou Inimigo Eu Tenho Muitos Inimigos Muitos Amaldiçoaram O Nascimento Do Meu Filho Amaldiçoaram Toda Minha Geração E Agora Isso Me Agora Tô Um Pouco Preocupado Querido Ou Não Meu Pai Sempre Se Preocupa Com O Bem Estado Seu Filho Ai 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 Nasci Ai 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 Nasci Oi Papai Meu Papai Bonitinho Cara Porque Ele é Grandão Assim É Diferentão O Olho Dele Ele Não Tinha Um Olho Normal Não Cara Isso Aqui É O Olho De Alfa Caraca Que Legal Mamãe Você Tá Bem Oi Mamãe Mamãe Olha Minha Mamãe Bonita Olha Cara Que Legal Minha Mamãe Ó Ela Parece Forte Também Muito Muito Forte Que Legal Cara Olha Que Ei Papai Meu Filho É Um Lobo Que Nasceu Com Três Caldas Que Que Tipo De Novo É Esse Eu Nunca vi Esse Lobo Agora Lascou Agora Não sei Se meu Filho Foi Amaldiçoado Ou Abençoado Eu Tenho Que Chamar O Mago Aqui Incugentemente Ele Parece Tanto Com Lobo Uai Meu 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 Filho Papai Tá Estranho Comigo Será Que Ele Tem Alguma Coisa Errada Comigo Papai Tem Alguma Coisa Errada Comigo Que O Senhor Tá Assim Cara Eu Não Sei O Que O Esperava Não Desculpa Papai Meu Deus Não Meu Filho Não Meu Filho Ele Amo Do Mas Não É Nada Que O Seu Pai Não Que 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 Você Seja Entendeu É Seu Pai Ele É Desse Jeito Mas Eu Quero Descobrir Que Tipo De Criatura Você É Mas Você Vai Continuar Sendo Meu Filho De O jeito De Hoje Cara Eu Não Tô Preconceito Com Você Não Meu Filho Você É Muito Fábio Bonitinho Lindo Papai Ah Tá Bom Papai Eu Também Quero Saber O Que Eu Sou Já Que Eu Sou Diferente De Você Da Mamãe Eu Quero Descobrir O Que Eu Sou Também Papai Será Que Eu Sou Algo Legal E Bem Fortãozão Grandão Cara Finalmente Cheguei No Reino Daquele Lobo Ele Me Contatou Para Descobrir Que Tipo De Criatura É Eu Quero Saber Que Tipo De Criatura É Filho De Também Se Ele Me Chamou Aqui É Porque É Algo Muito Diferente Dá Licença Vossa Majestade Você Me Chamou Aqui Eu Já Cheguei Então Esta É A Criança Que Você Queria Falar Com Com Migo Este É Meu Filho Já Passaram Mais de 20 Dias Desde Que Eu Te Contatei Você Demorou Um Ele Já Tá Um Pouco Crescendo Né Filho Ó Eu Queria Fazer A Pergunta Que Todo Mundo Quer Fazer O Que Meu Filho Ele Parece Mais Ou Menos Um Loup E Ele Raposa De Três Caldas Isso Acontece Mais Ou Menos A Cada Mil Anos As Famílias De Loup É Bem Raro Mas Acontece Mas Não É Algo Grave Seu Filho Só É Uma Raposa Ele Nasceu Caracterista De Raposa De Três Caldas Cada Calda É Uma Vida E Cada Vez Que Ele Sofre Al Que Bicho É Esse Pai Calma Desculpa Que Mais Capacidade Cabe Com Essa Criatura Que Não Dado Que A Criatura Mas Cada Calda Deles Significa Alguma Coisa A Primeira Calda Normalmente Significa Esperança A Segunda Amor E A Terceira Pode Ser Ódio Ou Vingança Vai Depender De Qual Foi As Circunstâncias Que Normalmente Ele É Três Vezes Mais Traiçoeiro Do Que Uma Criatura Normal Uma Raposa Com Então Essa Forma Pode Ser Olhada Com Maus Olhos A Outras Criaturas Tá Entendendo Ele Pode Correr Bastante Perigo Só Por Ser Uma Raposa Eu Posso Ajudar Vocês Dando Uma Nova Forma Pra Ele De Logo Com Logo Logo Que Eu Consigo Fazer Também Só Que Complicado Mas Já Que Nasceu Com Você Meu Filho A Decisão É Sua Você Quer Se Transformar Em Um Lobo Evoluído Algo Do Tipo Ou Quer Continuar Sendo Raposa De Tres Caldas Você Pode Sofrer Muitos Ataques Sendo Raposa Mas Eu Não Vou Interferir Na Sua Decisão Eu Li Amo Do Jeito Que Você É Então A Escolha Fica O Centro Papai Eu Gosto Muito De Ser Diferente Mas Isso Vai Causar Muitos Problemas No Futuro Não Vai Com Certeza Vai Então Tio Como Que Eu Faço Para Me Tornar Um Lobo Evoluído Eu Quero Ser Evoluído Pelo menos Vai Ser Mais Trazer Então Tio Que Eu Tenho Que Fazer Para Eu Evoluir E Não Ser Mais Uma Rapoja Essa Criança É Bem Corajosa Mas Criança Não É Nada Fácil Conseguir Uma Transformação Ou Melhor Evolução Ainda É Evoluída É Muito Mais Complicada Mas Você Quer Ela Não Quer Então Vou Lhe Falar O Fazer Isso Ainda Mais Porque A Maioria Tem Alfas Então Você Terá De Fazer Isso A Segunda Missão Que Você Terá De Fazer Chegar Aonde Daqueles Totes Que Você Vai Ver Por Exemplo Aquele Tótem Vermelho Você Tem Chegar No Meio Da Luz Da Tótem É Muito Complicado Mas Só De Você Chegar Lá Você Concluir A Segunda Parte E Terceira E É Mais Complicado E É Complicado E Mais Fácil Também Você Terá De Aceitar A Morte Pra Que Isso Reencarne Você E Você Se Torne Um Novo Evoluído Você Tá Doido Meu filho Vai Tem Que Morrer Não Esquece Esse Negócio Meu filho Tá Doido Vai Fazer Negócio Não Você É Besta Deixa Para Lá Meu filho Vai Ficar De Nessa Raposa Me Esquece Negócio Ai Chinê Agora Meu filho Tem Que Morrer Tá Doido Meu Primo Gente Não Parou Parou Não Meu Bem Você Não Vai De Jeito Nenhum Pode Deixar Eu Vou Fazer Isso Papai Eu Sei Que O Não Quer Mas Eu Vou Arriscar Minha Vida Você Me Deu Ela E Eu Vou Fazer De Tudo Para Não Não Ser Algo Ruim Para Senhor E Nem Para Mamãe Eu Vou Me Tornar Esse Lobo Evoluído De Um Jeito De Outro Primeira Parte Chegar Naquela Torre Gigante Tchau Espero Que Eu Consiga Ai Cara Eu Tenho Que Ajudar Meu Pai Meu Pai Não Pode Ficar Sofrendo Por Minha Culpa Isso É Errado Caraca Vai Ser Longe É Muito Longe Ó Primeiro Segunda Missão Eliminar O Alcatel De Lobos Inteira Sozinho E Depois Passar Pelo Trauma De Morte Ou Quase Morte Não Sei Não Sei Direito Mas Ele Foi Praticamente Morrer Eu Vou Tentar Cara Tudo Pela Minha Família Vai Dar Certo Eu Tenho Certeza Caraca Tô Quase Chegando Na Primeira Parte É Muito Longe Isso Cara Cê Tá Doido Já Passou Mais Tô Cansadão Cara Mas Ainda Falta Chegar Ali Alcatel De Lobos E Depois Praticamente Morrer Vai Dar Certo Eu Vou Conseguir Fazer Isso Tudo Pra Ajudar O Meu Pai Não Posso Deixar Que Ele Traga Problemas Isso É Errado Eu Sei Que Ele Me Amo Do Que Eu Sou Meu Deus Do Céu Ai 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 Eu Tô Com Fome Vamos Lá Chegar Logo Antes Que Aconteça Algo Pior Ai Cara Que Loucura Foi Aquilo Vou Desviar De Todos Os Obstáculos Que Tem Ai Eu Eu Paz Que Eu Amo Pular De Lugar Alto Né Eu Sou Meio Doido Da Cabeça Espero Depois Chegar Ali Já Falta Menos Coisa Né Ai 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 Cara Parece Que Eu Amo Pular De Lugar Alto Que Que Loucura Isso Cara Ai Ai Tinha que chegar aqui Né E Ué Não aconteceu Nada Mas assim Era uma da missão Mas não aconteceu Nada Ai Deve Já Deve ter concluído Deve ter concluído Agora eu vou Atrás de uma Alcatel De Lobos Agora Né Pelo Vista Ele já concluiu Mais um Requisito Boa Criança Agora Falta Só Mais Uma Né Eu Não posso Aparecer Lá Pra Ele Até Ele Terminar E Concluir Todas Mas Pelo Visto Ele é Um Bom Garoto E Consegue Com Pior Isso É Breve Ele se Tornará Um Lobo Aprimorado É Só de eu Chegar Na área Dos Lobos Já Veio Todo Pra Cima De Que Isso Cara Os Lobos Tão Tudo Doido Será Como eu Consegui Derrotar Eles Eu Não Sei Mas Se Eu Quero Ajudar Meu Pai Eu Tenho Que Derrotar Né Meu Ixi Tá Todo Mundo Irvando Aqui Embaixo Meu Deus Ainda Bem Que Ninguém Achou O Jeito Subir Tem Tem Dente De Sabre Também Lacoste Ah Cara Não adianta Ficar Enrolando Não Eu Não Tenho Opção Eu Tenho Que Derrotar Os Lobos De Um Jeito De Outro Só Que Tem Muitos Ó Eles Não Conseguem Subir Boa Boca Trouxa Trouxa Ele Consegue Vai 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 Não Vai Correr Não Vai Correr Não Você Vem Você Fica Sustenta Pilantra Agora Você Não Vai Vai Toma Toma Vai 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 Devorar Logo Pra não Nem correr De reviver Ele Calma Tá muito complicado Tem muitos Lobos Calma Eu vou montar Estratégia Pra tentar Derrotar Eles É mais fácil Do que Da loucura Cara Pensei 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 Estratégia Não descobri Nenhuma Acho Que o jeito É pular Lá Mesmo E tretar Com todo Mundo De uma Vez Acho Que é a Melhor Escolha Eu não tenho Outra opção Eu tenho Que ganhar Ou ganhar Mesmo Se eu Querer Ajudar Meu pai Eu tenho Que ganhar De um jeito Ou de outro Eita Bora Minha Tropinha Pra Briga Vai 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 Toma 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 Vai Toma Vai 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 Calma Vai Calma 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 Eita Tá frenético De passar a luta Aqui Opa Já foi Acabei Eu acabei Eu derrotei Todos Eu derrotei Todos Sério Eu consegui Eu consegui Cara Calma Deixa eu conferir Se eu derrotei Todos 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 Nossa Cara Eu consegui Finalmente Eu consegui derrotar O KT inteira Será que eu já Conclui em todas as missões Eu fiquei apagado Lá Será que eu consegui Ai 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 Se eu conseguir O tio Tartaruga Vai aparecer A qualquer momento É que ele conseguiu Mesmo Agora eu vou dar O prêmio Nele Só que Já se vou Fazer Pronto Agora eu vou levar Ele lá Pra casa Já na nova Transformação Ele não vai Entender Nada Pronto Papai Mamãe Lobo Seu filho Está de volta E agora Ele é um lobo Evoluindo Ele está Desacordado Ainda Porque o processo É meio Dolorido Então preferi Fazer escolha inconsciente Já que Eu não queria Que ele sentisse dor Então minha missão Foi cumprida Fiquem à vontade Aproveite o filho De você Sei que passou Muito tempo Já 100 dias Não é brincadeira Mas seu filho Vai gostar Mais poderoso Do que antes Tchau E aproveite bem Seus filhos É bom ajudar as pessoas E bom Melhor Melhor ainda É ver a Gádio A criança Ela fez tudo aquilo Só pra ajudar O seu pai Ai O coração de uma criança Você é verdadeiramente Puro Meu filho Ai meu filhão Ele realmente conseguiu Ele se sacrificou Pra ajudar sua família Você realmente É um príncipe Meu filho Finalmente terminou Mais uma parte do filme Espero que vocês Estivam gostando Mas continuem Que tem umas boas partes Que estão muito da hora Valeu Muito bom dia Boa tarde Ou boa noite Vamos iniciar uma série De sobrevivência Aqui no canal Só que vocês sabem Que eu não sei muita coisa não Bora iniciar essa aventura Agora sobre sobreviver No ar Eu não sei muito não E eu comecei com mods Tá E olha o tamanho Sumiu É Mas 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 como é que bicho Não deu dois minutos De vídeo Eu já capotei E tá na zona fácil Eu procurou a zona fácil Tive nem oportunidade De brincar Já me capotaram E eu comecei já Com o ar que chovendo Ah beleza Calma Pega a pedra Ah Mas 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 Aí Complica né Galera Tá 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 Tartaruga Não capote eu não Por favor Tartaruga Meu Deus do céu Pega a pedra Aí Aí No capote eu não No capote eu não Por favor Ai meu Deus do céu Tartaruga é gigante Gente Põe 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 Aí se for que eu to mais seguro Perto dessa tartaruga Do que Perto dos outros bichos né É sim Vai pegar a frutinha Eu só sei se basicozinha aqui Que tem que fazer As primeiras coisas É Eu tô com um cagaço Porque eu já capotei duas vezes né E tá chovendo cara Me resumindo Meu boneco tá ficando com frio já Oh meu Deus Calou E como tem mod nisso aqui Ah já subi de nível Como vocês Como vocês percebeu que tem mod né Ixi Que trem Ah aqui é do item Da situação Vai Tem que fazer primeiro o que Ah tá Em gramas Não é o tanto de coisa que tem dos mods Tem que liberar tudo Esse aqui já tá liberado Cadê Eu preciso liberar machado né Inventário Domesticação Como é que tem o machado As coisas básicas Que tem que liberar primeiro Estilizar Ah essas coisas que eu posso liberar de graça né Aqui ó Primeira coisa Eu teria que liberar essa aqui né Tem que liberar essa página 2 aqui Mas eu não peguei nível ainda não Ué Pera aí Eu buguei agora Vai Vou aumentar o peso aqui Ah sim Agora liberou Aê liberou Que primal isso aqui Em grama Vai liberar esses pa... Ai não deu pra liberar a fogueira Meu Deus Burrei 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 muito Que isso véi Ô véi Eu não vou dar muro naquela árvore aí Do lado De uma tartaruga gigantesca dessa não né Ela revoltar pro meu lado já era Eu vou de Vasco Meu Deus E o tamanho desse bicho doido Aê Fabricando Uma picarete E pra... Estilex Precisa de pegar... Bota pra usar Ah esse tanto de negócio aqui Tá me agoniando Tem como usar alguma coisa aqui Pô mas também é chato Não dá nem pra me usar um negocinho aqui Pra ficar da hora Vai Primeiro pega isso aqui Capota os bichos Calma aí Pedra né Pra fazer o machado Tá ficando de dia De dia não Parando a chuva E eu tô animado Se vocês gostarem dessa série Vocês viram que eu sou muito noob Iniciante nisso aqui Não sei jogar aqui No modo de sobrevivência Muito bem Mas eu quero trazer pra vocês aqui Ai dá pra liberar mais coisa Cadê? Não dá pra liberar a fogueira ainda Olha o tamanho daquele bicho ali Então dá pra fazer o que? Vou botar em peso Mais em peso Agora dá? Aê fogueira Ó o pronto Tem um quanto? Eu tenho um 7 Ai Mano Eu não sei o que eu vou liberar ainda não Então por enquanto eu vou liberar ainda Vai vamos criar outras armas Vai machadinho Pra fazer a lança Não precisa de mais algum negócio A fogueira também dá pra fazer E a tocha Calma Nós temos que fazer as coisas básicas ainda Galera Se vocês for sobendo as coisas aí Vocês vão me ajudando no comentário Beleza? Calma aí Pra fazer a lança Não precisa de mais madeira né Essa roupinha aqui ó Não custa nada Pra fabricar Pra liberar Poxa Como é que faz ela agora? Exibi pasta Não Ah Eu posso liberar Mas não dá pra fabricar ainda Olha esse aqui Que louca Mas calmou Calmou Aqui eu pensei que já dava pra usar ela Pra fabricar É dava pra fabricar já Infelizmente Ah Nós temos que pegar a fundação A fundação E a cama A cama é níquel Nível gente A cama é níquel 7 Ah Calma Vou fazer a roupinha né Então Ih Não deu pra fazer a luva Calmou Calmou Vamos criar as roupinhas Básico então Posso mais Fico mais lento Calmou Que que tá ficando Ah mas tem como Essa Olha que lua bonita Calma Calma Cabeça aqui Peito E perna Será que dá pra Trocar agora? Que que deu Cadê Cadê Tem mais Ah não Calma aí Ah não dá Calma Ah mas eu já fiz Virar isso aqui Nossa dá pra botar Uma máscara dessa Que ia ser doido Mas eu botei logo Eu vacilei O som Vacilei o som Olha isso Que seria muito doido Olha Ah eu queria usar Esse negócio Mas não dá não Ah Isso que eu tenho Eu botei um Um efeito Que tira A roupa do meu boneco Aí adiantou de que? De nada né Eu sou Eu sou meio Me burro pelo visto Eu acho que é melhor Ficar pra essa tartaruga Que ela é da paz Primeiro agora Vamos pegar carne Precisamos de carne Pra não querer domar Algum bichinho né É melhor o que a gente faz Eu acho por agora É tentar pegar carne E construir nossa primeira A cama A fundação Essas coisas tudo Meu Deus Eu sou muito doido Primeira vez Joguei um arco No modo sobrevisa Sério Eu acho que a última Outra vez que eu joguei Foi fazendo um vídeo Pra vocês Igual esse aqui Foi desafio lá Tentando sobreviver no arco E não deu muito certo né Vai bicho Capota logo Olha E o pó tá quebrando ali em cima Vai Capota logo Ah não Águia de novo De novo Dá um diversa águia Cara Pelo menos Tamo perto aqui Dá pra pegar O nosso zeta de novo Mas que águia chata Véi Olha o tanto que tem ali Nossa senhora Ei tartaruga Dá um porradão neles lá Só pra eu pegar Minhas coisas aqui De boa Nossa Olha o tanto que tem Véi Olha aquelas águia lá Aquela águia Acho que é meu maior inimigo Maior inimigo Rápido Qualquer outro bicho aqui Nossa que susto pinteiro Véi Eu tô com muito medo Da zaga de novo Ah não Vem até o pinteiro Pinteiro Não quero brigar com você não Cara Que todo mundo Quer bater E eu Cara Que que eu fiz Pra merecer isso Que que fez Nossa que susto Cara Ah vê O pinteiro Caramba Pinteiro Por favor Susto peixe Ah véi Eu vou capotar Já de novo Pinteiro Me deixa na moral Aqui Por favor Cara Eu não quero confusão Pinteiro Eu quero viver Minha vida em paz Tranquilo Não vem Que ele caça Confusão não Na moral Olha eu não sei Se ele quer Me descer na porrada Ou não Véi Calma Olha lá Olha lá Ele Ele tá na pilantragem Esse pinteiro Tá na pilantragem Se eu comer algum bicho Igual das frutinhas Aqui já era Ah Pertei o botão errado Calma Se eu comer Já volta a saúde Fico zero Vai Carça Permiso aqui Isso aqui Ó Meu amigo Que confusão Que eu tô arrumando Aqui isso Calma Eu tenho que criar A minha casa Ai Meu Deus E ó Ele tá tentando Capturar os bichos ainda Tá Olha Vixe Mas o pinteiro Tá caçando Confusão com o trike Ó meu Deus Olha Não tem um trike Capotado aqui É nada O trike Você tá capotado Tá capotado E um trike Capotado Dei a sorte Grande Agora eu vou Calma Mano Jogar com esses Bode aqui Que os bichos do nada Aparecem pra te dar Capotar Se você joga Mas com medo Sabe Mas acho que agora Já consigo fazer Falta o que agora Fibra Falta isso aqui E isso aqui É só esses dois Falta Aqui na fundação Também O resto não Falta não Né Meu amigo Que complicado Tá sendo isso aqui Cadê Botar no pé Na mão Aí Pronto Menos mal Cadê Mano do céu Calma Calma Esse aqui Ah peguei mais um Vou botar no Instamina Ah já dá pra criar cama Disse que já dá pra criar cama Não dá pra criar cama Meu amigo Que complicado Tá bebido De noite Noite Tá ficando Minha parceira Aqui Bota Passar As carninhas Churras Aê Churrasco E bom Chimara Vamos pegar uma coisa Eu não evoluí nada Pior que isso aqui É o bicho Mais brabo Que tem perto E é o que eu não tô com medo Tô com medo dos outros Todos Mas menos do mais brabo Na lógica O mais brabo Pra mim Tá sendo mais de boa Pelo visto O mais inofensivo É o mais brabo Oi meu chapa Olha O pau tá quebrado nisso Vamos aproveitar Quando o pau A briga terminar lá Alguém vai tá capotado É só nós pegar o corpo dele Se deixar lá E pegar os itens Ah não Ele capotou É um lobo Aquilo É bagacena Mas aí eu desisto Ah não Para Por favor Não aguento isso mais não Não quebra não Quebra as estruturas não É galera Se vocês querem Que eu volte Com essa série Se vocês querem Que eu traga A continuação dessa série Deixe seu like Se inscreve no canal E comenta aí embaixo Porque Sinceramente Não quero não galera Nesse vídeo Só nesse vídeo Eu morri umas 500 vezes Para 300 bichos diferentes E principalmente Para que esse passarinho Chato ali Então se vocês querem Deixa muito like aí E comenta aí embaixo Valeu Falou E fui Tchau Se você gostou Do filme de hoje Comenta muito aí Deixe seu like E se vocês gostam De filmes aqui no canal Eu preciso Que muito vocês Comentem nesse vídeo Para eu estar Podendo trazer mais Cara E é isso Valeu Falou E fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti